Mais um dia se inicia no reino animal, trazendo consigo inúmeros obstáculos. Esse dia revelará os verdadeiros campeões na arte da vida. Manter o foco é mais que necessário. É época de nascimento dos impalas, desencadeada pela fartura de água e alimentos. Uma presa apreciada pelos leopardos. Este período é cuidadosamente escolhido para oferecer o máximo em nutrição e proteção, reduzindo o estresse para os filhotes, suas mães e todo o grupo. Porém, os impalas recém-nascidos são altamente vulneráveis, enfrentando uma série de ameaças. A píton africana das rochas é uma caçadora especializada em ilhas de árvores secas. Seus músculos comprimem a vida de suas presas, sufocando-as, e em seguida, ela engole os filhotes inteiros, ampliando sua mandíbula através de articulações específicas. As manadas nômades de impalas representam uma fonte confiável de comida. Esses animais não podem se distrair nem por um único instante, correndo o risco diário de se tornarem refeição para os mais diversos predadores. As lontras são animais peculiares. São caçadores cooperativos e com habilidades invejáveis em combate. Essa família de lontras se encaminha para um rio mantido livre graças a um desvio subaquático. Nesse local, eles desfrutam tranquilamente da pesca para um jantar imprescindível. Entretanto, não estão sozinhos nessa paisagem coberta de neve. Um esperto e ardiloso coiote os observa atentamente. Pacientemente, aguarda enquanto as lontras buscam por peixes. Uma das lontras, temendo perder sua refeição, planeja esconder seu prêmio sob a camada de gelo. Apesar de invisível para o coiote, ele consegue ouvir os movimentos da lontra por baixo dele. A lontra emerge, porém, sem o peixe. O escondeu habilmente em algum lugar sob a espessa camada de gelo. Mas onde? Isso se torna um jogo de esconde-esconde, enquanto o coiote calcula suas chances. Uma truta generosa, uma recompensa valiosa nessas circunstâncias. Ser perspicaz e um tanto ardiloso pode ser a chave para sobreviver. Esses impalas estão se refrescando em um poço d'água, mas a tranquilidade dos antílopes estava prestes a acabar. Um leopardo sorrateiro se aproxima pelas sombras. Com um ataque certeiro, ele captura um dos animais. Sua tática é conhecida. Agora ele possui duas tarefas essenciais. Ele precisa asfixiar sua presa até a morte e, posteriormente, levá-la para o topo de uma árvore. Ou, do contrário, poderá ter sua presa roubada. Não demora muito até que uma hiena apareça. Ela veio se refrescar, mas de repente identificou uma oportunidade única. Um leopardo não é páreo para uma hiena adulta. Rapidamente, ela toma a presa do felino. Os ladrões dificilmente são punidos nestas savanas. A píton africana é uma cobra astuta e altamente eficiente em seus ataques. Essa píton abateu um filhote, mas agora, ela está na mira de uma ladra carniceira. Uma hiena. As hienas comumente preferem roubar presas de outros predadores, caçando apenas quando não há outra escolha. A hiena é cautelosa e se aproxima a AOS poucos. Não demora muito para que ela realize o roubo com sucesso. Gosta do nosso conteúdo? Se sim, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Dessa forma, você será notificado sempre que sair um vídeo novo por aqui. Agora sim, vamos continuar. A presença da água obriga os bisões a reduzirem o passo e a pausar em sua marcha. Pois podem se ferir ou um filhote pode se perder de sua mãe. Curiosamente, a maioria dos lobos permitiram que os bisões se afastassem. Mas a loba de porte imponente não desistiu. Parece que ela avistou algo que escapou a AOS e outros lobos. Um dos filhotes está ficando para trás. Mesmo com os filhotes, os lobos enfrentam dificuldades para fazer uma captura eficiente. Ela precisa agir com rapidez, pois a mãe bisão logo voltará em busca de seu filhote. Se a mãe conseguir retornar a tempo, talvez ainda haja esperança de salvar seu filhote. Nessas situações, é complexo decidir por quem torcer. Pela mãe bisão com seu filhote ferido ou pela loba fêmea com seus filhotes famintos na toca. A luta pela sobrevivência divide opiniões. Ao avistar um jovem guanaco presa fácil, a mãe puma decide adotar uma estratégia diferente. Ela não o ataca. Em vez disso, convoca seus filhotes. A caça é uma arte complexa e a mãe não oferece ajuda direta. É somente se os filhotes compreenderem que conseguirão se alimentar. É uma morte cruel, porém vital para o treinamento dos jovens. Os filhotes já disputam entre si pela presa. Um sinal claro de que estão quase prontos para se graduarem na escola dos predadores. Eles possuem ferramentas excepcionais. Sentidos felinos refinados, ouvidos como radar, olfato de farejadores e, acima de tudo, visão aguçada como a de águias. Seus olhos são tão sensíveis que podem caçar na escuridão total. Adaptados para absorver qualquer resquício de luz disponível, ampliam sua visão. A escuridão é tamanha que somente imagens térmicas revelam suas habilidades. O carcará é uma espécie de ave de rapina, medindo cerca de 50 a 60 centímetros de comprimento. E sua envergadura varia em torno de 100 e 23 centímetros. Essas aves são caçadoras habilidosas e podem surpreender suas presas. Por outro lado, os tatus muitas vezes são vistos como animais inofensivos, inclusive pelos predadores. O tatu bola possui uma carapaça resistente, possibilitando que o animal se feche como uma bola. Esse carcará resolveu atacar um tatu bola e acabou se dando mal. O tatu se fechou em sua armadura, prendendo o pé do carcará. Esse predador aprendeu da pior forma possível que não se deve incomodar um tatu bola. Apesar de todos os tatus possuírem essa proteção, apenas o tatu bola consegue se fechar por completo como uma bola. Algo realmente impressionante. Kali, experiente na arte da caça, tem em seu histórico a morte de inúmeros javalis robustos. Talvez por sua condição de gestante, a habilidade de esquivar das presas dos javalis se torne um desafio maior. Um deslize resulta em um ferimento profundo. Ela mal consegue se mover, muito menos buscar alimentos. Surpreendentemente, ela sobreviveu ao grande ferimento. Isso por si só foi uma grande vitória. A ferida de Kali está em processo de cicatrização, mas o progresso é lento. A dor persiste em suas caminhadas, impossibilitando a caça. Agora é o jovem quem assume toda a responsabilidade pela busca por comida. Será que não consegue resistir ao desejo de perseguir? Kali se apropria da presa deixada pelo jovem. Embora pequena, a carcaça garante sua alimentação por enquanto. Kali continua a sobreviver, porém ainda enfrenta perigos. Enquanto sua ferida não se curar por completo, sua capacidade de caçar permanece comprometida. As fêmeas de avestruz são exigentes. Dotadas dos maiores olhos entre os animais terrestres, analisam cada detalhe. A tonalidade rosada das pernas e o brilho das penas negras, ambos sinais de aptidão sexual. No entanto, ele enfrenta um teste crucial. Elas o levam em uma perseguição. Testando sua resistência enquanto atingem até 70 km por hora. Sua única tarefa é acompanhar o ritmo. Em um olhar lançado por uma das fêmeas, ele tenta mais uma vez conquistá-la. Porém sua indiferença persiste. Resta-lhe apenas um truque. Finalmente parece que está capturando a atenção dela. Ela agita suas asas, um sinal para impressionar. Assim, sem muito a perder, cuidadosamente executa seu último truque. Não é perfeito, mas representa a performance de sua vida. Sob a serenidade deste cenário, um caracol se tornou um involuntário hospedeiro ao ingerir parasitas. Transformando-se num títere. Os intrigantes olhos protuberantes, na verdade, são os tentáculos do caracol. Onde vermes parasitas executaram uma fascinante proeza de controle mental. O domínio desses parasitas sobre os tentáculos e o cérebro do caracol faz parte de um engenhoso plano para estender a vida do parasita e sua descendência. O caracol agora possuído é compelido a obedecer a vontade dos parasitas, enquanto estes buscam avidamente por um novo hospedeiro. O próximo passo do parasita é encontrar um pássaro, utilizando uma hipnose para guiar os caracóis em direção ao sol. Eles escalam, saindo da sombra até alcançarem as extremidades dos galhos expostos. Nessas alturas, os tentáculos dos caracóis, manipulados por seus invasores, adquirem a aparência de um verme, a iguaria preferida das aves. Em um rápido movimento, o pássaro ataca, e o parasita, por sua vez, atrai o verme parasita, que se multiplica alegremente no estômago da ave. Sua última artimanha é concluir o ciclo, facilitado pelo fato de os caracóis abaixo se alimentarem das fezes do pássaro, repletas de uma nova geração de parasitas controladores da mente. Uma vez ingeridos, a influência hipnótica sobre os caracóis persistirá, perpetuando o ciclo de vida do parasita. Durante a noite, um imponente touro sucumbiu a ferimentos de uma briga intensa. Um urso pardo encontrou o bisão sem vida. Este urso, acostumado a assumir a posse de carcaças abatidas por lobos, não hesitou em se apropriar do bisão. Embora o touro pesasse 1.200 quilos em vida, o urso, com seus 500 quilos, usava hábilmente força e estratégia para manusear a presa. A chegada do urso forçou a matilha de lobos a adiar sua refeição. Mas um visitante inesperado foi atraído pela carcaça. Um grande lobo negro, líder alfa da Alcateia de Molle, reconhecível por um colar de rádio. Contudo, os lobos da matilha Canyon não o atacaram, apesar de sua presença não afastar o urso. Após seis meses longe da Alcateia de Molle, os lobos ainda demonstravam submissão ao recém-chegado. A agilidade deste lobo permitiu que ele se apossasse de um pedaço antes que o urso o alcançasse. Em dias quentes, o urso geralmente se afastava para descansar à sombra da floresta. Essa loba, por outro lado, sutilmente mostrou disposição para cortejo ao macho intruso, mantendo o rabo erguido. Este gesto delicado podia salvar a vida de um lobo menor, captando o momento adequado. Em seguida, partiram para a toca, suas barrigas repletas com a carne do bisão. O verde da grama de verão transformou-se em tons dourados no Vale de Hayden. Em setembro, os lobos não utilizavam mais tocas para seus filhotes. O acasalamento é um processo biológico simples, sem julgamentos morais, embora seja um direito reservado ao par alfa. Apenas um filhote da toca sobreviveira. Ele aprende com os adultos, integrando-se a OS Modos da Vida dos Lobos. Pesquisadores constataram que alcateias com mais lobos machos possuem melhores chances em confrontos com outras alcateias. White Wolf testemunharam os perigos de conflitos, presenciando a morte de seus pais numa batalha contra a alcateia de Molly. Os lobos constantemente reforçavam seus laços sociais, dependendo fortemente da coesão. Um touro sucumbira a ferimentos crônicos durante a estação de acasalamento. Um coiote se alimentava, alheio à presença da matilha de lobos. O alfa liderou o ataque, enquanto a fêmea, mais ágil e rápida que o macho, corria atrás do canídeo menor, pronto para abatê-lo. Enquanto o filhote ficava para trás com um pedaço, a matilha corria para reivindicar sua refeição. Cientes de que um urso podia surgir a qualquer momento. Esse urso exibia cicatrizes de muitos confrontos com outros de sua espécie, rasgado e sem orelhas, porém ainda imponente ao reivindicar a presa dos lobos. Nesse embate, mesmo em matilha, os lobos não rivalizavam com ursos maiores. Eventualmente recuaram. Mas estes lobos não desistem fácil. É hora de testar uma vaca e seu bezerro. Os lobos avaliando a presa para detectar fragilidades. Se um animal estivesse doente, ferido ou fraco, os lobos viam a chance de derrubá-lo. Saber quando parar é crucial, para que os lobos não desperdiçassem energia buscando derrubar alces robustos. Vacas experientes usam estratégias para escapar dos lobos, como correr para rios rápidos. É hora de desistir da caça. Antes das primeiras neves, nas altitudes mais baixas, quando os alces deixavam o vale, White Wolf conduz a matilha em direção às Mammoth Hot Springs, ao norte. Essa será uma jornada de 40 milhas. As fontes termais exalavam menos fumaça do que há um século. Ali, manadas de alces faziam pausas antes de seguir para o norte. Um filhote solitário, sem irmãos para desafiar, via White Wolf assumir um papel materno, paciente e, às vezes, brincalhão. Contudo, ocasionalmente, ela mostrava os dentes, talvez porque o filhote mordesse com muita força. Um dos lobos começou a perseguir uma vaca alce solitária, enquanto outra vaca e seu bezerro se refugiavam no lago. Quando a alce mergulhou na água, enfrentou temperaturas congelantes na casa dos menos 10 graus Celsius. À primeira vista, a vaca com o bezerro parecia uma presa óbvia, mas ele focou na vaca solitária. A vaca precisava sair da água para evitar a hipotermia. Os lobos atacaram em terra firme, perseguindo pela margem, forçando-a a permanecer na água gelada. Observaram sua mandíbula inchada, mas não exploraram essa vulnerabilidade. O lobo mantinha o foco na vaca solitária, ignorando a mãe e o bezerro. O jogo prolongou-se por mais de uma hora. A vaca fez um último esforço para sair da água gelada. No entanto, os lobos perseguiram e abateram a vaca entre as árvores. É a melhor hora para reunir a matilha. Graças a OS experientes caçadores, a matilha se alimentava novamente. Esses eram os ossos da mandíbula da alce morta, claramente deformada no lado esquerdo. No início de setembro, durante o acasalamento, os touros exaustos poderiam sucumbir às pressões do inverno. Touros enfraquecidos tornavam-se presas potenciais para os lobos. A matilha canyon abateu um alce durante a noite. Só que mais uma vez um urso apropriou-se da presa. O urso pairava sobre a carcaça, determinado a defendê-la, cobrindo-a com grama, um comportamento típico reivindicando-a como sua. Então, eles evitaram o confronto, mas o urso não cederia. Famintos, os lobos buscavam uma oportunidade. Enquanto um filhote faminto se aproximava, os lobos se sentiam impotentes diante do urso. Uma vez que um urso se apossa de uma presa, passa muito tempo protegendo-a. Os lobos desistiram. Mas me diga aí, o que você achou do vídeo de hoje? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri